O deputado Bruno Nunes esteve há pouco na RTP3 a debater com a deputada do Libro e uma deputada da Iniciativa Liberal sobre a, lá estamos nós, a bater no mesmo, a liberdade de expressão, até onde vai a liberdade de expressão e para dar espaço esta, já estávamos a ser enrolados pela cantiga da esquerda, pelo politicamente correto e até que entra o furacão Bruno Nunes. Pois é, num primeiro momento foi para desmascarar a hipocrisia desta gente quando falam da liberdade de expressão, quando falam do discurso de ódio e o Presidente da Assembleia da República tem o dever daquilo e daquilo outro e de tudo e mais alguma coisa para silenciar, mas é os outros. Ora vejam. Ódio é ou não raciocínio? Isabel Mendes Lopes, pode tornar-se uma tarefa difícil para o Presidente da Assembleia da República ter de definir o que é ou não um discurso de ódio? Quer dizer, o discurso de ódio é crime, está na Constituição que não podemos ser discriminados pelas nossas características múltiplas e, portanto, quando há atribuição coletiva de algo que é pejorativo, quer dizer, necessariamente é discurso de ódio. É crime, se é crime, há instituições específicas para decidirem se isso é crime ou não. Não é o Presidente da Assembleia da República. Mariana, mas nós temos... Está bem, mas nós temos a responsabilidade... Ó Isabela, deixo-lhe uma pergunta. Óbvio, nós temos a transmissão dos nossos trabalhos é feita para todo o país. Ó Isabela, deixo-lhe uma pergunta. Quando vocês têm o discurso que não se deve vender, mas assim complementa... São preferidas palavras injuriosas. Atribuem culpa coletiva, seja que tipo de pessoas for. Sim. E não acontece nada na Assembleia da República. Ó Isabela, então diga-me uma coisa. Quando vocês fazem um discurso e dizem que o Chega é de extrema-direita e são fascistas... Quando a sua bancada diz que somos fascistas está a atribuir uma culpa coletiva ao 1.200.000 eleitores do Chega, quando vocês determinam que não deve haver casas vendidas... Já o discurso que o Rui Tavares disse à extrema-direita, e os senhores nem sequer sabem o que é extrema-direita, porque ao contrário nunca diriam isso, os senhores dizem que é extrema-direita, nós somos os únicos extremos negros na nossa bancada. Não tivemos problemas com a Joacine como os senhores tiveram e que todos assistimos na televisão àquilo que foi feito à deputada Joacine. Portanto, poderia interpretar como discurso de ódio, em cima da deputada Joacine, racismo e xenofobia. Nunca o fizemos. Agora, existe uma questão que é clara. Quando os senhores defendem, em conjunto com o Bloco de Esquerda, a questão da não venda de casas a pessoas não residentes, isso é discurso de ódio ou é xenofobia? É que os senhores querem legitimar a vossa posição quando é a vossa liberdade, termina quando começa a nossa. E os senhores querem limitar a nossa liberdade e querem colocar o Presidente da Assembleia da República como pedisco. É um discurso político como estamos a ter aqui, da mesma forma que, repara uma coisa, eu não tenho que discutir com menos intensidade, seja com a Isabel, seja com a Mariana, porque são mulheres. E não podemos estar à espera que exista esse benefício porque eu não olho para elas assim que elas são, pares como eu, dentro da Assembleia da República. Nem eu quero tal situação, pelo amor de Deus. Obviamente, e portanto, não temos que ter esta situação que a partir de determinado momento, quando temos o discurso mais agressivo em relação a uma mulher, eu discuto com Pedro Delgado Alves como discuto com Isabel Moreira. E não terei problema de discutir com Isabel no livre, com o Rui Tavares da mesma forma. Não pode ser interpretado que a partir do momento em que eu levanto a voz num discurso a uma deputada dentro do Parlamento, que isto seja misoginia. É brincar com as palavras e fazer uma ofensa a todos aqueles que viveram sobre racismo, sobre fascismo e sobre misoginia. Os senhores brincam com a palavra da forma como estão a tentar aligerar as questões da terminologia da forma como querem. Controlar o discurso. E quem é que decide o que é o discurso de ódio? Diga-me onde é que está o ódio da aventura. Isabel, a seguir fala a Mariana. Sim, ninguém fala sobre o maior ou menor intensidade caso o interlocutor seja uma deputada ou um deputado. Já tivemos isso. É a utilização de expressões racistas, como aconteceu de mandar uma deputada para a sua terra, por exemplo, ou expressões como… Quem o mandou para a terra dela foram vocês, vocês é que o retiraram do partido. Vocês é quem mandaram para a terra dela. Mariana, Mariana, há afirmações que podem ser ditas… Quem mandou para a terra dela foram vocês. Muito bom. Podia ter ido e sem ouvir esta, mas pronto. Bom, depois a deputada de Instituto Liberal também quis entrar ali no espetáculo, mandou uma boquinha que teve resposta também à altura. O Bruno Nunes que acabou de fazer aqui grandes proclamações sobre a liberdade de expressão é… eu lembro que esta situação surgiu no mesmo dia em que se foi discutir uma iniciativa apresentada pelo Chega, exatamente porque o Presidente da República fez uma série de considerações que o Chega considerou que era um crime de traição à pátria. Ora, portanto, nós temos de garantir, nós temos de garantir, ainda para mais essas declarações do Presidente na altura nem sequer foram no espaço público, foi num jantar, numa situação até algo mais reservada. Mas mesmo assim o Chega achou que a liberdade, que ele não podia ter aquela liberdade e que portanto tinha de ser… Nós temos de ter noção institucional onde é que estamos. A liberdade de expressão à pátria, portanto, nós temos de ser coerentes e se queremos liberdade de expressão, que eu pessoalmente, e a iniciativa liberal quer, e não trocamos liberdade de expressão por nenhum tipo de censura ou condicionamento ou limitação àquilo que deve ser o debate de ideias, então temos de ser coerentes em tudo e portanto… Mariana, mas é consensual, é consensual e estamos muito bem… Não, não, estamos muito bem escolhidos em relação a isso, para as pessoas mais desatentes, eventualmente pode estar aqui alguém, para as pessoas mais desatentes, a função de parlamentar vem de parlarem e portanto a nossa posição é defender a voz do povo e de sermos os representantes do povo ali dentro. Já a figura diferente é a figura institucional do Sr. Presidente da República, que como representante de todos os portugueses, não deve, não pode e seria uma traição à pátria o que fez, ofender os ex-combatentes e os poliados, são assuntos completamente dísparos. O Sr. Presidente da Assembleia da República, eu garante a estabilidade política da nação e não entra em debate parlamentar, nós temos o debate parlamentar entre nós. E deixe-me dizer uma coisa, sabe que uma das questões tem também muito a ver com a forma como propagamos depois e vinculamos as notícias de chegar para fora. Eu próprio, com o vosso grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, fui alvo de uma pateada que a seguir se viu em todos os telejornais a dizer, deputado do Chega, acusado de misoginia, leva pateada brutal na Assembleia por ter dito que a deputada Patrícia Gil Vaz envergonhava às mulheres quando se referia a elas com algumas declarações que tinha feito na tribuna. Fui contestado de uma forma brutal. Sabe que hoje eu deixo aqui, deixo ao cuidado da RTP, a transcrição da ata, onde antes de eu preferir qualquer declaração, aquilo que aconteceu foi a deputada Gil Vaz, o que está escrito na ata, dizer, cala-te, não sejas parvo, está calado, estás a ser parvo demais. E o facto de eu dizer que, entretanto, envergonhava, nunca passou cá para fora pela imprensa o que tinha acontecido antes. No entanto, o microfone estava aberto e ouvia-se. Portanto, temos um posicionamento em relação aos 50 deputados do Chega e um posicionamento em relação a tudo o resto que passa na Assembleia da República. O deputado Bruno Nunes nunca desilude quando vai aos debates. Pois é, a expor finalmente a hipocrisia desta gente. O que nós temos visto nos últimos tempos é sempre a mesma narrativa feminista, esquerdista, sobre liberdade de expressão e porque assim e porque assado e nunca davam oportunidade ao outro lado de se defender, até porque estão a aproveitar este assunto para denegrir de uma forma bastante antidemocrática a imagem do Partido Chega. É a primeira vez, pelo menos eu, é a primeira vez que vejo um deputado o Chega em estúdio de televisão a debater este assunto, já não era sem tempo. E os meus parabéns ao deputado Bruno Nunes porque não perdeu a elegância e mesmo assim mostrou a hipocrisia desta gente. Nós queremos sim liberdade de expressão, mas é para o discurso que nós queremos. O discurso que nós não queremos, aí nós vamos e silenciamos. E essa é a democracia do bem que esse pessoal gosta. Enfim, deixem aí nos comentários as vossas opiniões, deixem um like, subscrevam e até à próxima.